De fato, você ser comerciante hoje, você descobre uma coisa muito importante. Psicólogo é por natureza, você descobre que você é por natureza. Nesse pouco tempo que a gente tem de estrada como comerciante, a gente descobriu isso, que todo comerciante tem um pouquinho de psicólogo. Isso é grande verdade. A gente atende pessoas aqui de tudo quanto é jeito e de tudo quanto é problema, trazem pra gente. E a gente descobre muita coisa, a gente descobre que a gente é paciente, a gente precisa ter sabedoria pra saber ouvir e pra poder saber em determinadas situações, deixar uma palavra amiga pra pessoa. Galera, fica comigo nesse vídeo que é muito interessante. Eu vou falar com vocês um pouquinho da minha experiência nessa área. Uma coisa que eu aprendi, depois que a gente tá atuando como comerciante, é que você precisa de ser muito paciente. Entendeu? Eu disse que os psicólogos são... Eu nunca fui no psicólogo, não sei nem como é que funciona, né? Sei que parece que a pessoa vai lá, conversa, conta um pouco da vida, de alguma coisa que ele tá passando, sentindo, precisando. E aí depois o cara dá um diagnóstico, né? Mais ou menos assim que funciona, né? Mas é outro assunto e não tem nada, eu não tenho condições técnicas alguma pra poder, nem intelectuals pra poder falar sobre isso. Vou falar sobre o dia a dia aqui na loja. Galera, a pessoa chega aqui pra comprar um cabo de rádio e ela pergunta, olha, você tem esse cabo aqui de rádio? Você tem... Como é que tá? Como é que funciona? Como é que é? Olha, minha senhora, o cabo que eu tenho é esse aqui. A senhora tá 24,90, outra 19,90. Você passa o valor pra pessoa e tal. Bom, e aí a pessoa fala, como que o cabo estragou? Mas você não perguntou ela. Aí a pessoa fala, olha, a minha filha deixou esse cabo no chão, o cachorro mordeu. Ah, empregada lavando a casa lá e passou a vassoura, estragou o cabo de rádio. Ah, o meu filho pegou pra brincar, pula a corda junto com um coleguinha, acabou estragando. Ela conta, ela conta por que aquele cabo de rádio está com problema. Gente, eu não perguntei. O comerciante não pergunta por que tá com problema. O comerciante tá ali pra quê? Pra atender bem, muito bem, sempre, em qualquer circunstância. E a receber do cliente, isso. Mas a pessoa conta o problema. Eu tô dando um cabo de rádio aqui como referência, mas qualquer tipo de situação de aparelho doméstico, ou conectores, cabos, antenas, qualquer coisa que a pessoa venha comprar na loja, ela explica o porquê tá com problema aquela situação. Ou algo que envolva terceiras pessoas que causaram, foram causador do problema da pessoa em relação ao produto que ela tá adquirindo, que ela tá comprando, que ela tá tirando dúvida. O comerciante não pergunta nada. Mas eu descobri duas coisas que o comerciante precisa ter pra ser um bom comerciante. Na verdade, ele tem que ter muita paciência. Ele tem muita paciência porque, como a gente é uma loja que não é muito grande, não é grande, a gente precisa exercer muita paciência. Porque o cliente chega contando a sua vida e você precisa ter paciência pra ouvir. E existem outras pessoas pra ser atendida, outras coisas que você precisa fazer. Mas o cliente insiste em contar a situação, mesmo sabendo que tem pessoas perto dele pra ser atendida. E aí, a outra coisa que você exerce... A paciência é primordial, tá? Se você não tiver paciência, você não pode ser comerciante. Você não pode trabalhar em loja, em comércio. Não tô falando só de ser dono, mas trabalhar no comércio. É preciso ser paciente. A paciência você exerce o dia inteiro. Independente de qualquer circunstância, o cliente tem razão em tudo. Entendeu? Quase tudo, né? Tem situação que você chega ao extremo que a gente precisa de argumentar. Beleza? Mas é raro. E a outra situação é a seguinte. Existe muitas das vezes, o cliente, além de contar o problema pra você, ele pergunta a sua opinião. Isso é muito, muito complicado, galera. Porque além de ouvir, ser paciente pra ouvir, você precisa ser sábio pra falar. Como é que você vai falar? O que você vai falar? Você não tem nada a ver com a vida da pessoa, muito menos com a vida de quem causou o problema. E aí, como é que você dá uma opinião? Então, eu vou tirar exemplo do que eu faço no dia a dia aqui. Eu não entro no mérito da questão de quem causou isso ou aquilo. O mérito que eu entro é só na parte técnica. Olha, esse produto tá com problema porque ele foi mal. Teve um corte aqui no fio e ele tá dando mau contato. Olha, esse conector, ele caiu e tal. Então, eu entro na parte técnica. Se trocando esse plug, a senhora vai resolver o problema. Olha, trocando essa chave, a gente passando a chave ali na máquina de novo, a gente vai resolver o problema. Então, a gente entra na parte técnica. Eu respondo tecnicamente falando sobre o produto. Direciono meu pensamento no produto. Eu não posso nunca me intervir, eu, tá? Eu tô falando eu. Na vida pessoal do cliente, muito menos da terceira pessoa a qual tá sendo citada na situação. Porque o cliente conta a história, conta tudo. É incrível. Então, galera, o conselho que eu dou, seja paciente. Quem trabalha no comércio aí, que eu sei que é muito difícil você ficar o dia inteiro na loja, em pé, para um lado e para o outro. Às vezes entra um cliente, entra outro. Às vezes entra um monte de cliente de uma vez só, entendeu? Geralmente, cliente que entra no final do dia, quer ser atendido rápido. Então, duas coisas que você tem que ter para trabalhar no comércio. Muito interessante, paciência. A paciência, você tem que ser dez, cem vezes mais do que você tem. Até com a sua família, beleza? E a outra coisa é ser sábio, ter sabedoria, pedir a Deus sabedoria, para você não entrar no mérito da questão. Porque você não tem nada a ver com o problema, entendeu? O cliente tem essa mania de se desabafar. Então, você dá a sua opinião técnica sobre o produto em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias, você dá a sua opinião técnica. Isso que é mal barato você ser comerciante, você trabalhar no comércio, você descobre essas vantagens que você tem, essas virtudes que você tem, né? Você ser paciente é uma bênção de Deus hoje. Ser paciente num mundo tão competitivo, globalizado, atualizado e o mundo em guerra que a gente vive hoje. Você ter paciência é tudo. Você se sobressai quando você tem paciência. E a sabedoria é porque você aprende a falar só na hora certa. E quando falar, falar a coisa que a pessoa precisa ouvir, entendeu? A pessoa precisa saber do pra que aconteceu tal coisa, né? Do por que aconteceu tal coisa. Pra que aconteceu, você não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, porque quem fez. Eu tenho a ver com o por que aconteceu. Que é, tecnicamente falando, é a forma com que o produto foi estragado. Ou tá danificado, ou tá apresentando qualquer tipo de problema. Beleza, pessoal? Olha, o canal tá bombando, o canal tá crescendo. Eu agradeço muito a Deus por você tá aqui comigo até agora. Tá ajudando a gente a crescer com o canal. Mas, por favor, não deixe de compartilhar o vídeo. Deixar aquele like aqui embaixo. Se inscrever no canal. Deixa um comentário. Pede um vídeo no canal sobre o comércio que a gente faz. Beleza, pessoal? Vai ficar aqui um link, vai ficar aqui um quadradinho aqui em cima, de um videozinho. A gente tá montando uma playlist sobre prevenção de assalto. Seja na sua casa, no carro, na moto, na rua. Vários vídeos que eu vou postar falando sobre prevenção de assalto. Beleza, pessoal? No mais, obrigado por você estar até aqui. Um forte abraço. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.